O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, terá 2 milhões de matrículas em 2016, entre cursos técnicos e de educação profissional. O Ministério da Educação fez parceria com as entidades do Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat e Sebrae. Outros ofertantes do programa são os Institutos Federais e as Redes Estaduais e Municipais. Em 2016, a educação de jovens e adultos será fortalecida no Pronatec EJA. Os estudantes também poderão optar pelo ePronatec, que permite estudar pela internet e outras plataformas digitais. Os cursos são todos gratuitos. Saiba mais em pronatec.mec.gov.br.